O preço da nossa liberdade. Como nós podemos nos esquecer de Jesus? Acreditando em tudo o que nos ensina, mas sempre questionamos as coisas que vêm de Deus. Todos querem um dia estar com Ele, mas não querem conhecê-Lo e amá-Lo. Muitos dizem, eu acredito em Deus, mas não fazem nada por Ele. As pessoas mandam piadas por e-mail, e umas passam para as outras em uma velocidade luz. Mas, quando a mensagem é sobre Deus, as pessoas pensam duas vezes antes de compartilhar com as outras. Dizem a todo momento, qual time que você torce, qual carro que você mais gosta, qual a sua banda preferida, a sua música predileta. Mas, pensam duas vezes antes de dizerem, sou de Cristo e amo a Deus. Tentam ser invisível. Será que quando você acabar de ouvir essa mensagem, você terá coragem de mandar a um amigo? Não está seguro do que as pessoas pensarão sobre você se você enviar? Falar sobre Jesus Cristo não é um assunto que as pessoas querem ouvir. Somente querem a Jesus. Quando estão em grandes apuros, Então, pense, não temos outro caminho, a não ser o caminho de Deus. Se você é uma pessoa que crê em Deus, e o ama, então, envie essa mensagem para várias pessoas, o máximo que você puder. Porque, se fosse uma música, eu teria certeza que você, no mesmo momento, estaria compartilhando com seus amigos. Que Deus te abençoe abundantemente o teu dia. Seja feliz. Jesus te ama. E eu também.